Música Nem Jesus nem os apóstolos ensinaram a guarda do sábado. Não há um versículo sequer, nenhum versículo no Novo Testamento que diz que um cristão deve guardar o sábado. Me mostra uma passagem que diz que é para guardar o sábado. Hebreus 4, verso 4. Porque em certo lugar, assim, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Aqui não está falando do domingo, está falando do sétimo dia. Aqui está repetindo o quarto mandamento. O que ele está lembrando a você é que esse dia, o sétimo dia, é o sábado do Senhor, deve ser guardado. Ele ainda diz mais aqui, olha só. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Por quê? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, vamos estar desobedecendo aí, não entrarão aqueles dos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Aqui, Hebreus capítulo 4, ele está repetindo o quarto mandamento da lei de Deus do livro de Êxodo. Veja o que diz agora no livro de Marcos, no capítulo 2, verso 27. Isso só no Novo Testamento. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, que é o filho do homem, é senhor também do sábado. Preste bem atenção que aqui o sábado foi feito para quem? Para o homem, por causa do homem, porque Deus viu que o homem precisava de um dia para descansar e para estar sós com Deus. Um dia separado, um dia sagrado. E qual é esse dia? Ele diz aqui que é o sábado. Eu repeti, o sábado foi estabelecido por causa de você, por causa de mim, e não nós por causa do sábado. Está entendendo? Outra passagem, vamos ler aqui no livro de Lucas, o capítulo é o capítulo 6, verso 1 e 2. E isso no Novo Testamento, para respondendo a pergunta dessas pessoas que dizem que não tem uma passagem no Novo Testamento. No Novo Testamento tem mais de 50 passagens que falam sobre o sábado. Veja o que diz aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 6 e o verso 5. E acrescentou-lhe, o filho do homem é senhor também do sábado. Agora, capítulo 13, verso 10. Aí mesmo de Lucas 13, verso 10. Olha o que diz aqui Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Você não vai encontrar um capítulo da Bíblia dizendo que Jesus guardou o domingo. Mas Jesus guardava o sábado. Aqui diz que Jesus, ele ensinava aos sábados. E a sinagoga aos sábados. E o último para a gente encerrar. Tem muitas, são mais de 50 passagens. Mas a outra que eu quero ler para vocês, está em Lucas 23, verso 54, que diz. Era o dia da preparação. E amanheceu o sábado. As mulheres que tinham vindo da sinagoga com Jesus viram onde foi colocado o seu corpo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Está aqui, Lucas capítulo 23, verso 54, 55. Aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus, diz que elas no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, você vai dizer, mas elas eram judias. Elas não seguiam as tradições do judaísmo. Não, senhor. Elas eram cristãs. Elas eram seguidoras de Cristo. Elas seguiram a Jesus. A própria Bíblia diz que elas vinham, tinham vindo da sinagoga onde estavam seguindo a Jesus. Então, aqui existem muitas passagens no Novo Testamento, onde fala do sábado, o santo dia do Senhor. Então, para vocês que fiquem enganando as pessoas, mentindo, dizendo que não tem nenhuma passagem que diz para aguardar o sábado, eu citei para vocês aqui várias passagens. Que Deus te abençoe. Fiquem na Santa Pá, diz Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profissão, canal da verdade. Tchau, tchau.